Vem com o Rick Dallas que hoje é dia de fazer transformação histórica na conta de um inscrito E nessa semana do UFC Mobile no evento de aniversário tem esses super jogadores E o Rick Dallas ainda não pegou nenhum desses 103, só o Mbappi Eu tô querendo um Belly, eu tô precisando também de um Lúcio Zagueirão, vamos ver E como hoje é dia de transformação, um inscrito do meu canal me passou um desafio E ele me chamou lá no meu Instagram, que é esse que tá aparecendo na tela É o único verdadeiro Rick Dallas, não acredita em fakes, esse é o único E o primeiro desafio que ele me passou é pegar pra ele mais de 6 mil UFC Points Isso o Rick Dallas vai conseguir graças a promoção das pratas de 6 mil Segundo desafio é conseguir um grande jogador lendário de G103 Esse é um pouco mais difícil, aí a Esportes vai ter que fazer a boa nos pacotões Terceiro pacotão é deixar o like nesse vídeo E como sempre vocês ajudam o Rick a bater a meta que esse desafio é com vocês, deixa o like Quarto desafio é conseguir 300 milhões de coins Olha o Maninho, o Tropa tem 150 milhões de coins, nós vamos ter que dobrar essas coins pra ele E o quinto e último desafio é conseguir um time com mais de G104 Então o Rick Dallas vai ter que pegar o time do Maninho e transformar num super time de G104 Será que isso é possível? Vamos conferir Não esquece da meta de like que é com vocês Vamos lá agora transformar o Rick Dallas sempre fazendo a transformação pros inscritos Do Maninho que quer ter a conta transformada, Tropa Olha, G alto, G101 e precisa da ajuda do Rick O nome dele que é Veguete99 Ele deve ser vascaíno porque o Veguete é o artilheiro do Vascão Tá com 153 milhões de coins e vamos fazer a boa pra ele E se liga como é o time dele, Tropa De G101, cara, ele tem o Messi e o Papai Cris Mas os dois de G mais baixos, olha aí, velho O Messi ainda tá improvisado de meio de campo, cara Jogadores que tem que mudar, Tropinha Como esse Friponga já tá ultrapassado O lateral esquerdo, Lizaru, velho Eu vou te falar, esse lateral não é tão interessante All right, esse volantão aqui é um G94, Tropa Bem abaixo, na verdade é 93, vamos evoluir Vamos em busca dos melhores jogadores pro time desse mano Quem sabe o Rick Dallas não consegue ganhar um super atacante melhor que o Papai Cris E um meio de campo melhor do que o Messi E olha o que o mano tem aqui no banco Tem alguns mascheranos, minha tropa O quanto mais mascherano é melhor, o Rick Dallas vai em busca de mais E a primeira coisa que o Rick fez pra ele foi adquirir o passe estrela É, papai, o passe vale muito a pena E olha aí, tropa, o Veguete Vamos ver em qual casa que ele tá Casa 55 do passe, tropa E mais pra cá pra frente, ó Não tem mais mascherano Então todos os mascheranos estão pro lado de cá Então nós vamos resgatar todos os mascheranos Mais esse super Matuidi Que o Rick vai vender pra utilizar as coins dele Vamos tá resgatando tudo O que importa aqui no passe, tropa É jogador pra vender Pra fazer coins igual o Matuidi E também os mascheranos, cara São muito importantes Muito mesmo Tá aí o super Matuidi, papai Conseguimos outros jogadores aqui pra vender E muitos mascheranos E se você quiser ficar gemadão, já sabe, né É no Rei dos Coins Vou deixar o link aqui na descrição Um jeito mais rápido e fácil de você adquirir Gift Card, Pratas e FC Point E olha lá, tropinha Já chegou nossas pratas O Rick Dallas comprou aqui no Rei dos Coins, papai Vamos tá resgatando 1.999 pratas E ainda tá rolando essa promoção Que infelizmente já vai acabar O Rick Dallas aproveitando aqui As últimas horinhas dela 1.999 pratas Promoçãozinha resgatado, papai Vamos ficar mais gemadão ainda Ah, tropa, deixa o like, sério Quando é transformação de contas O assunto é Rick Dallas Eu faço história pros inscritos do canal Vamos começando a abrir, tropa Com um pacotão de 3 mil joias Aquele pacotex diário Que cês tão ligado, tropa É diário, é de joia Rick Dallas tem que abrir ele, tropa Pra gente já começar Pra ir a esporte Saber que eu tô em busca de grandes jogadores Pra começar, papai Francê Meia esquerda Ai, tropinha do Fernei embaixo Vem um 9 Opa Um 9-9 Meia esquerda Sante Maxime, cara Sante Maxime tem ótimo ritmo, cara 5 de finta, cara, mano Meia esquerda Que não deixa a desejar, tropa Apesar do Rick Dallas Não gostar tanto dessa posição Esse Sante Maxime aqui Pra meia esquerda Vale muito A pena Vamos pro Super Pacotex de 500 9-8 mais garantido Vamos transformar o time do mano Eu quero é 100 de G+, Sem rolação, tropinha Cês tão ligado Chegou a melhor hora do dia Hora de abrir pacotão Com o Rick Dallas Seu melhor amigo Vamos, esportes Começou, papai Vamos Inglaterra Meia, meia Meia, Belenho 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 103 Belenho 103 Já começamos histórico Já começamos mudando o Messi Nova geração chegando O Belenho vai ser o novo meio de campo do Maninho, tropa Sensacional Eu falei Deixa o like, maninho Quando o Rick Dallas, o seu melhor amigo, perde Você tem que fortalecer Ai, como a Iê mandou um Belenho Eu já vou repetir aqui de novo, tropa Sem gracinha, sem brincadeira, papai Já vamos em busca de novo, Iê, esportes Não é que o primeiro brilho deu muito certo? Então, Iê, faz a boa de novo Continua Não precisa ser 103 Manda de G100 que eu já fico feliz Francê Zagueiro Varane 101 Varane 101 Ah, que isso? O Varane não é do Monster United? O Varane não é do Monster United, tropa Quem que é esse cara aqui, mano? Ih, horror Agora o segundo melhor pacote da loja O Mega Conjunto Agora é 9x9 garantido, Iê Então já vambora, papai Vamos, Iê Eu tô muito feliz com o Judy Belly Vamos, Iê Aplaudam de pé, Judy Belly O primeiro brilho não deu bom mais Então vamos pro segundo agora Pega o método do Rick Dallas, papai Vamos, Iê Vem e... Ah, calma, mano Meu Deus, que susto Achei que não ia dar nem telão, tropa Que susto, mano Opa, veio um Vieira de 3 milhões aqui que dá pra vender É agora, tropa Ufa, que susto, mano Quem aí achou que não tinha dado telão? Calma, Rick Dallas tá muito emocionado com o Belly Quem não tá, tropa? Vamos Quem confia, fortalece Segundo brilho Vem, ídolo Vem, ídolo Telão agora, papai Norueguês Meia esquerda, 9x9 É outro meia esquerda, tropa Pra competir com o Santi Maxime, mano Ah, infelizmente Vem um Nusa, 9x9 Vamos ver quem é melhor Ele ou o Santi Maxime? Olha, ele corre um a menos de ritmo do que o Santi Maxime E tem quatro de finta Então o Maxime é melhor do que ele Tropinha, agora tem esse super pacote aqui Quem lembra desse pacotão na semana passada? É o pacote 9x9 a 103 duas vezes É, tropa É quase aquele mesmo pacote de mil que a gente abriu Só que esse aqui é duplicado E ainda vem muitos jogadores pra usar de XP O pacote de 100 de aniversário Então vambora Vamos comprar ele duas vezes, tá? Rick Dallas vai ver Vamos primeiro a primeira Vamos ver se vale a pena O primeiro pacotão aqui agora, papai Dias de lutas e dias de glória Vários jogadores pra gente estar utilizando Olha, dá pra vender ainda, ó Quatro milhões aqui, um 9x2 Três milhões aqui, um 9x1 Ó, interessante É agora O jogador de aniversário E vai ser no primeiro brilho O segundo não deu certo O primeiro veio o Bellingham Repetiu o primeiro brilho Faz a boa em esportes Brasileiro Zagueiro Herói Lúcio Ah, Lúcio Lúcio Ah, parei Parei, parei Histórico Histórico Respeito o Rick Dallas Respeito o Rick Dallas Eu falei no último vídeo Que eu ia ser o prefeito da comunidade E ia continuar ajudando E o Rick Dallas Tá transformando O time do Veguete Vamos O jogador Segundo, ó São dois jogadores 9x9, Raul Beleza Um lateralzinho esquerdo Raul Muito melhor que o Lizaru Que ele já tem Conseguimos um baita lateralzinho Mas o importante é que conseguimos mais um 103 pra ele E aí, Rick Dallas merece o seu like nesse vídeo ou não merece? Olha que transformação Já são dois jogadores de G103 pro novo maninho Histórico, minha tropa E tem mais um Vamos repetir de novo Não é que deu certo o primeiro brilho, tropa? Eu tô te falando, rapaziada Rick Dallas é insano Abrindo pacotes não tem igual, maninho Na conta dos inscritos Só o Rick Dallas faz essa história Mais vários jogadores pra vender Mais de novo aqui, tropa Vamos no primeiro brilho de novo Eu não quero nem saber, papai Vem ídolo Eu quero ídolo Buffon Brasileiro Lúcio de novo Ah, papai Rick Dallas é tão histórico Que eu consegui dois lúcios Só o Rick Dallas faz isso, mano Vou pegar um E vou upar o outro Claro que eu vou fazer isso Vamos ver se a Iain mandou alguma coisa por trás Um outro jogador de G100 Vamos conferir em 3, 2, 1 99 MC Bellingham O irmão do Bellingham Vou botar irmão pra jogar com o irmão Vou botar irmão pra jogar com o irmão O super zagueirão Lúcio Tropinha Vou tá colocando um pra tá upando o outro Tamo com vários masquerando aqui Mas a gente ganhou o Bellingham O lateral esquerdo O Raul O Lúcio Vamos ter que upar todos Vamos ter que economizar alguns masquerando O importante é que eu ganhei um Lúcio Sensacional, Tropinha Na pedra roxa que vai ficar o Lúcio Vamos colocar o Bellingham também no roxo Sensacional, Tropinha Jude Bellingham também no roxo Cara, que baita meio de campo Cara, sensacional esses pacotes E aproveitando que o Lionel Messi dele, Tropinha Era o meio de campo que ele usava e tinha treino Vamos transferir o treino aqui pro Jude Bellingham Tropa que agora vai ser o novo meio de campo dele E com certeza 6 de G aumentado Sensacional Tropa e agora o Rick tá aqui nas promoções Relâmpago da conta do Maninho Infelizmente essas promoções aqui que normalmente vem muito boa O Maninho hoje não veio tão boa né Tropa Só veio um pacotão aqui ó Que é esse de 9,9 a 103 E o Rick vai abrir ela Tropa Não veio mais outro interessante Só uma 9,9 a 103 Vamos tá adquirindo ela papai Ó, vem outra aqui também ó Porque essa aqui é negociável né mano 9,9 a 103 pra gente ganhar mais um jogador pra utilizar no time do Maninho E aí Faz a boa pra nós E aí Esport Internegaime Jogador lendário pra usar no time E aí Buffo Inglaterra Ponto esquerda Do Forra Meu Deus, quem que é mano? Sem Smith Roll G sem Smith Roll papai Será que vale muito a pena utilizar ele no time? Ponto esquerda Olha, 5,4 de perna Tropa 4 de finta Cent... Hum, será papai? Porque ele já tem um papai Cris que também dá pra improvisar na ponta esquerda Mas o que importa é que o Rick Dalas conseguiu mais um jogador de G100 Rick Dalas tá multando um baita time pro Maninho Agora tem esse pacote 9,7 a 103 Que é praticamente o mesmo pacote diário que a gente conseguiu Um jogador bom lá hoje Tropinha É, não vamos utilizar no time mas vem um 9,9 Vai que a EA manda aqui de novo Tropa Pacotão diário aqui na promoção Relâmpago Por 3.500 joias Vamos Francê Lateral direito Do Nice Será que é bom? Não sei, acho que não Tchurran Ah, mas bem que podia ser o Tchurran Mandou um Klaus 9,8 Papai É, não vamos utilizar no time Até que o Rick Dalas tentou ganhar um Tchurran aqui na força Legal que a gente usa a promoção e ganha também recompensa Vamos tá adquirindo mais um Masquerano pro Maninho Quanto mais Masqueranos melhor Agora é hora de decidir esse super time no mercado Porque ainda faltam algumas posições E eu quero pegar o maior Já é possível Porque eu quero fazer uma baita transformação Agora aqui no mercado minha tropa Eu vendi esses dois jogadores que ele tinha no time minha tropa E simplesmente vendi os jogadores do passe também Então vamos conseguir bastante coins Ele já tem 156 E o Rick conseguiu mais 137 Totalizando quase 300 milhões de coins Agora eu vou colocar 9,8 a 9,9 na pedra máxima Vou pegar um bem upadão tropinha A gente precisa de um MC e de um lateral direito É exatamente isso que nós vamos procurar 9,8 a 9,9 tá minha tropa Vamos colocar dos melhores preços aqui ó O Rick Dalas pode gastar 150 em cada um Já que é 300 milhões que a gente tem 150 em cada um Vamos tá analisando tropa Precisa de um lateral direito e de um baita MC Tá tropa Uh papai Olha quem que a gente tem aqui ó Como um MC a gente tem tipo um Rice Que ele já tinha um Rice Eu vendi o Rice dele Eu posso tá pegando aqui 142 milhões E também posso tá lançando Simplesmente um Rice James lateral tropa Muito veloz Super rápido Por 140 mil a gente finaliza Essas duas posições que tá faltando Desgatados os dois jogadores tropa Quase 300 milhões gasto Mas vamos chegar num G alto Com um trim super sensacional tropa Então já deixa o likezão Porque agora é hora da verdade Minha tropa Rick Dalas vai mostrar Como é que ficou essa super transformação Do Rick Dalas Na conta do Veguete Tropinha e o time do Maninho Que era G101 Papai R Que Dalas fez a boa pra ele Ganhamos dois jogadores de G103 E tá aí tropa 104 de G Valendo quase 5 bilhões de cões Tá tropinha O Maninho tropa Ele tinha um Lamina e a Mal no time dele Então melhor do que o Messi Colocamos um Lamina e a Mal Mas ele ainda tem um Messi Se ele quiser utilizar Mais destaque pro Bellingham E pro Lúcio que a gente ganhou E ganhamos também um Raul tropinha Lateral esquerdo Depois colocamos pra ele um Rice E um lateral direito Rice James também Tropinha Incrível né Um Rice E um Rice James Sensacional G104 E que maço Muito bem upado E destaque pros 203 Cara Absurdo O Rick Dalas conseguiu 203 Pro Maninho E só não veio o terceiro Porque a EA repetiu o Lúcio Mas ficou sensacional E merece o seu like Rapaziada Esse foi o vídeozão Tropa Uma super transformação Na conta do Maninho Com dois jogadores de G103 Mais um desafio Batido Todas as metas cumpridas Que o Maninho pediu Tropinha Deixa o likezão Se é novo Se inscreve no canal Te espero no próximo vídeo Tamo junto É nóis Rick Dalas não para De transformar a conta E zerar todos os pacotes Todas as vezes Que vem jogador novo No UFC Mobile O Rick Dalas tenta pegar Tamo junto É nóis Rick Dalas Na voz E nunca esqueça Que Jesus Te ama E o Rick Também Se por acaso você perdeu O meu último vídeo Vai dar uma conferida Rick Dalas Tropinha É o prefeito da comunidade O Rick Dalas Promete E sempre vai transformar O time do pessoal Tchau